Mas essas tretas todas, você te deixou fora, esses dois anos você falou juntando tudo, você ficou fora de 78, né, da Copa? 78 foi quando... Foi a suspeição. Então, foi a suspeição, isso te ferrou, não foi? Foi o do Bandeirinha. E o que você foi fazer com o Bandeirinha? Ele alulou um gol legítimo. Ah, absurdo. Deu entendimento, deu entendimento que não tava. Que não tava, é. Então aí o... Aí perdi a cabeça, né? Um erro meu. Entendi. Porque a minha Copa, realmente, tinha nada a ver com 82. Seu momento era 78. 78, porque eu tava voando. Desse pra voltar o tempo, 82 eu não iria. 78 era o meu melhor momento do futebol. O seu único arrependimento na vida é saber que é na canela do Bandeira? Não, não tem arrependimento, não. Na hora era o que deu pra fazer? Não, não, o que deu pra fazer. Se você fazer as coisas e se arrepender, pô, você vai ficar moendo aquilo lá na sua cabeça direto. Mas pra mim não... Tá feito, tá feito e já era. É só se pudesse dar aquele contra o Z, né? Voltar, voltava, né? É, exatamente. Jogar contra 78. Mas 82 não foi ruim, não. Você tava com... Com quem que você jogou em 82? Dá uma escalada no time aí. Valdir, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico, eu e o Éder na frente. Nada mal esse time também. É, é o time que chora até hoje que perdeu, né? Não, sabe, individualmente, baita time. Quem via na TV o espetáculo... Sim. O Brasil deu no espetáculo. Era muito bonito, é. E eu tomando porrada ali na frente, isso que era tudo bonitão lá, tá? Então... Alguém tem que fazer o trabalho, né? Às vezes, Copa não se ganha com o espetáculo. Sim. Tá entendendo? O espetáculo não se ganha. Então, quisemos dar espetáculo. Enquanto a Itália, que vinha de três empates consecutivos, classificou. E a Itália era tão bom quanto o nosso time. Tivemos três chances, o empate era nosso. Gustavo, alguém... Pô, gente, vamos fechar aqui o campinho pequeno? Vamos se fechar aqui, não? Vamos pra frente, vamos pra frente. Então, você vê que foi um castigo. Você tentou falar pro pessoal, vamos dar uma seguradinha, vamos fechar a casinha? Você tentou falar? Não, mas ninguém, não. Ninguém falou nada pra ninguém. Porque a mentalidade era desse jogo, de jogar bonito. E outra coisa... É... Tinha... Cada gol que o Nego fizesse, tinha que ir na plata e ganhava 500 dólares. Tá, tinha isso? Tinha isso. Ninguém sabe. Nego, tu só via o jogo, pô, o Brasil, pô... Foi a melhor seleção. Foi nada. Não foi a melhor em nada. Eu acabei de falar, individualmente, sim. Mas coletivamente, não. Porque tem a cara do Rio, que torcia contra. Porto Alegre, São Paulo, também tinha. Então, não tava aquele ambiente bom. Saquei. Tava ganhando e o Nego pensou, pô, caramba, que ambiente... Mas o grupo não era tão unido. Não. Nego... Cada um por si. Nego discutiu. Faltou o churrasco. Faltou o churrasco. Pra unir a galera. É. Uns drinks. A galera curtinha uns drinks naquela época? A gente saia assim. É. Acabava o jogo. Não tinha celular aí. Tá neula. Desculpa. Tchau, tchau.